O jogo disputado exatamente lá em Guayaquil, contra a seleção da Argentina, a melhor apresentação do nosso selecionado. Confira aí. Que valsinha linda, que pirueta aquele peito. Olha o Antônio Pérez, o Zé Quistado, deixou bonito, faz o rolê, Líria, o Brasil chega, pode bater, olho no lance. Mais um gol brasileiro, meu povo! Enche o peito, solte o grito da garganta e confira comigo no replay! Mi, 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 Miller, o craque da camisa número 9! Eram jogados redondos 38 minutos do primeiro tempo em Guayaquil, o Brasil tira o primeiro zero do placar! Só fazer aqui o seguinte com agasalho, não é só uma besteira aqui, deixa eu te contar, hein? Deus lembra! Queimou o filme em Guayaquil, queimou o filme em Guayaquil, aos 24 minutos! De cabeça, Léo, empata a partida! De cabeça, Léo, empata a partida, pro time argentino, aos 24 minutos! Pois é, Brasil!